Esse aqui vai pro canal do meu amigo. Eu não tenho canal, é porque o celular dele não tá funcionando pra gravar. Fica saindo toda hora. Então a gente vai gravar pelo meu aqui. A gente vai gravar a minha tela. E a gente vai entrar ali e ensinar com PHC, BV1 e V2. Sim. A gente vai editar tudo e... Fazer muita coisa. É. Vocês dão ideias de vídeo pra nós fazer, beleza, gente? Sim, deixa aí nos comentários. Esse aqui vai pro canal do meu amigo. Beleza, gente? A gente tá gravando isso. Tá. Arthur, entra logo. Tá gravando na tela do meu amigo, mas vê se é meu vídeo. Não revela skin, Arthur. Não revela minha skin. Gente, se inscreve aí no canal dele. Vai aparecer no canal dele. Cara, quando eu bater 5, me inscrito. E o cara só tá pensando, deixa o like. Todo mundo já deixa o like. Também tem o 2x dinheiro. Eu sei que vocês não gostam que deixe o like. É porque foi o meu primeiro vídeo gravando com ele. Eu sempre quis falar isso. O Arthur, eu sou membro da tripulação dele. Nossa tripo tá com 12 milhões de bounties. Aqui, ó. Olha essa tripulação mais linda. Cheio de gente. Fiquei caçando muito bounties. E tô com 200 mil. Como vocês podem perceber, tem raça V3, expiração e WV2. Aqui, ó. Deixa eu matar só para o que eu quero 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 que eu quero. Não, depois a gente vai. Vamos lá? Bora. Gente, agora a gente... Ó, a gente tá indo lá pra selva e nós já voltamos, beleza, casalera? Deu. Eita, não vou dar o corte. Eita, não, não vai dar o corte não, gente. Tá, a gente vai mostrar, tá? Onde é que tá torto? Eu tô aqui onde é que vem de barco. Tá, tô indo aí. Ah, não, eu tô indo pro outro lado. Aqui, ó, vou comprar um... Ah, tá, eu vou comprar um barco mesmo já podendo andar na água. Cadê a dog, ó. Tem o arroz aqui. Entra aí. Entra. Tchau, vou ficar assim. Ó, gente, essa é a Saber V1. Eu não peguei ela V2. Eu já peguei ela só ontem, velho. Eu peguei ela só ontem. Tem ideia. Gente, gente, estamos chegando. É, ó, ali já dá de novo o botão. Ó, aqui, gente, ó, aqui tem o primeiro botão. Gente, olha aqui. Aqui tem o primeiro botão. Gente, vocês não precisam apertar em ordem. Tem esse, vocês apertam. Aqui. Daí tem, vai ter... O outro botão. Esse aqui. Ele é bem... Vocês apertam aqui. Daí vai ter um outro. Que vai tá aqui perto da... Que é aqui, ó, gente. Sim. E vai ter agora o quarto botão. Que vai tá aqui, ó. Daí o quarto botão, gente. É a... Aqui, ó. Aqui. Daí vocês apertam só. E também tem o quinto botão. Que é aí. Que vocês apertam aqui. Daí vocês vão... Bem aqui, ó, Arthur. Hum. Espera aí. Vocês vão dentro dessa casinha, gente. Espera. Eu nem cheguei. Ó, dessa casinha aqui, ó, gente. Olha. Essa casa aqui. Vocês vão descer aqui embaixo. Vão ver que tem um buraco no chão. Vocês vão descer nesse buraco. Pegar o... Pegar... Clicar na tocha. Clicar na tocha. Vocês vão pegar a tocha. E vocês vão lá no deserto. Beleza, galera? É, beleza. Eu vou tentar dar um corte aqui. Ah, gente. A gente já chegou aqui no deserto. E eu tive que ir de barco. Depois que vocês pegarem a tocha, vocês vão vir aqui nessa casa aqui, ó. Que eu tô apontando... Que eu tô lançando o poder. Aí você vai entrar nessa porta. Vocês vão aqui. Botar a tocha. É porque eu já fiz o puzzle. Pegar esse cálice. Vocês vão clicar no cálice ou passar em cima. Tá, daí a gente tá voltando. Aí tá. Vocês vão ter que ir lá... Pro vilarejo. Congelado. Daí a gente já vai dar um corte aqui. E já... Ah, galera. A gente tá quase chegando aqui na ilha. Não vai demorar tanto. Eu vou fazer certinho onde é que vocês vão ir. Se vocês já pegaram o hack, vocês já devem saber. Sim. Então, a gente vai aqui. Ó. A gente pega o hack do armamento, né? A gente vai vir aqui. Aí. Botar na... Ó. Vocês vão vir pra essa direção aqui, ó. Ai. Meu Deus. Eu só tô bugando. Dali. Vocês vão vir pra direita. E vão entrar nesse buraco. E vai ter uma goteira aqui, ó. Ó. Vai ter essa goteira aqui. Vocês têm que acertar. Encher o cálice de água. Beleza, galera? Aqui. Pega o hack, né? Beleza. Quem não percebeu, tem o hack colorido. Tá. Agora vamos. Para que você que esses buracos eu vou cortar o hack colorido. É... Vocês vêm aqui numa casinha, aqui, do Sique. É. Vocês vão vir aqui nessa casa. Aqui, ó. Vocês vão vir nessa casa aqui e dar água pra ele. Beleza, galera? Daí vocês vão lá na... Vila Pirata. Mas como vai demorar um pouquinho, a gente vai cortar aqui. É. Beleza, galera? E já vamos chegar lá. A gente já volta. E... Fala, galera. A gente tá... Já voltamos. Aqui, ó. Na Vila Pirata. Vila Pirata, gente. Cadê o bobo? O bobo tá aqui, ó. O bobo. O bobo. O bobo. Tem o cara do Sia 3 aqui. Sia 2. Ó. Tá, gente. Vocês vão vir aqui e falar com... O Rickas. O Rickas. O Rickas. O Rickman. O Rickman. Vocês vão dar... Ele vai falar alguma coisa aqui, tá? Obrigado pelo ajudando, meu pai. É. Meu Deus. Fiquei com a relíquia já. Será que eu vou pegar a relíquia também? Não, esquece. Esse aqui vai ser depois, gente. Ó. Esse aqui a gente não precisa, né? Tá. Arthur, tu pode ficar aqui já? Eu vou lá mostrar a parede. Gente, ó. Daí vocês vão vir aqui. Tem aqui pra trás uma... Uma pequena ilha. Arthur. Eu já postei. Ó, aquela ilha ali, ó. Não fica aí, gente. Vai demorar muito tempo. Tá. Daí vocês vão vir nessa ilha aqui. Matar o cara. Ah, gente. Vocês podem... Um mínimo de level é 200 ou 300. Gente, gente. Tem esse boss aqui. Ele é bem fácil de matar. Eu também. Eu matei quase um... Daí tem esse bauzinho aqui pra vocês pegarem. Daí vocês vão voltar lá e falar com o Rickman. Beleza, galera? Daí eles vão dar essa relíquia aqui que eu sem querer peguei. Então, vocês vão ir lá pra selva, beleza? Eu vou... Ah, pera. Deixa eu mostrar, né? Onde é que é? Tá. Daí vocês vão falar com ele. Vocês vão falar com ele. Ele vai te dar relíquia. Ele também me deu relíquia. É. Daí vocês vão lá na selva. Hoje em dia... A gente já... Ai. A gente só vai dar um corte. A gente só vai dar um corte aqui, beleza, galera? E nós já voltamos. Voltamos, galera. Vocês vão pegar a relíquia de vocês. Vocês tomam bem cuidado. Porque se vocês morrerem, vocês tem que voltar lá, tá, galera? Eu vou pegar a relíquia de vocês. E vão... Vai ter um buraquinho aqui, ó. Pra vocês botarem a relíquia. E vocês vão matar o Shanks. Que ele vai dropar. Gente, beleza? Daí vocês... Deixa eu matar o Shanks. Vocês vão ter a Saber. Ó. Ele dá bastante dinheiro. Tem o Double. De dinheiro. Daí vocês vão ganhar o Double. Daí vocês vão ter a Saber. Ele é 100% de Drop. Eu não dropei porque eu já tenho. Sem querer eu matei um cara. Tá. Arthur, um. Agora a gente vai ensinar como pegar a Saber V2. Eu já tenho ela, gente. Eu vou mostrar os ataques depois. Que eu... Tá. Arthur, me mata aí. É só matar alguém. Ó. É só matar alguém com mais de um milhão de balde. Me tira o Zé Lago agora. É só matar alguém com mais de um milhão de balde. Beleza, galera? Ó, me mata aqui, Arthur. Mata. Vou ter que me dar muito tempo. Toda hora. Nossa, não vai dar não. Aqui, Arthur. Me dá o seu ar. Vou te matar aqui. Me matar. É, não vai dar. Não. É, a gente não vai conseguir pegar aqui, gente. Porque o Arthur tá meio fracinho. E eu tô muito alto. Level muito alto, né, galera? Daí, ó. Vai demorar muito mais. Então, é porque eu também tenho muita vida. Tá, galera. Daí, é só vocês matar. E aí, bairro branco. Tchau, galera. Beleza? Vê quantas... Como eu giro uma fruta aí, ó. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí